Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou bem, graças a Deus. E a você aí que está chegando, que seja bem-vinda. Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês, porque ontem de ontem, está com dois dias. Caiu um galho de manga, gente, enorme. Vocês precisam ver o tamanho do galho de manga. Imagina se a gente estivesse passando aqui debaixo, gente. Nossa Senhora, ainda bem que foi à noite. Dá uma olhada. Olha só o tamanho daquele galho, gente. Olha como ele está. Aí o Maurício foi lá em cima pegar agora a motosserra para poder serrar, porque olha meu portão. Dá uma olhada aqui. Olha como está o portão. Agora nem fecha essa bagunça, porque caiu lá em cima da cerca, como vocês estão vendo. Aí forçou aqui, ó. Provavelmente não forçou esse caibro aqui, ó. Olha aqui, ó. Agora nem sei se ele vai voltar, mas ele vai podar agora para poder ver se volta. As vacas, gente, do lado de lá já comeu tudo. Tinha uma galinha chocando ali em cima, ó. Olha lá, tem até uns ovos ali. Acho que está botando, não sei. Acho que está botando. Olha lá, tem até uns ovos lá em cima ali naquela árvore. De vez em quando bota aqui, ó. Choca! Olha aqui. Aí, já comeu tudo as folhas para o lado de lá, comeu tudo as mangas. Agora para o lado de dentro o Maurício já catou. Agora ele vai cortar isso aqui. Aqui, ó. Tem até umas aqui, ó. Olha aqui. Está até murchinho, ó. Está até meio perigoso ficar aqui. Mas acho que ele não desce, não, porque ele está em cima da cerca. E elas adoram, gente. Olha ali. Dá uma olhada lá, ó. Como elas gostam. Dá até bastante aqui, ó. Maurício já vem vindo ali. Nós vamos cortar aqui. Hoje, gente, eu vou fazer biscoito agora cedo. E depois, na hora do almoço, eu vou fazer hoje a carne de panela, gente. Hoje eu vou fazer a carne de panela. Você sabe o que aconteceu? Eu acho que na hora de gravar, eu acho que o Maurício esqueceu de apertar na câmera para gravar. Nós fizemos a carne, mostrei tudo bonitinho, né? Ele filmou tudo, mas eu acho que ele esqueceu de apertar na câmera e acho que não filmou. Porque não teve a filmagem. Aí agora, aí vocês me pediam. Como faz essa carne sem água, gente? Então, hoje eu vou mostrar para vocês. E hoje nós vamos filmar direitinho, viu? Aqui, o Maurício já chegou aqui. Dá um oi aí, Benção. Oi, bom dia. Aí, já chegou aqui com a ferramenta trabalho dele, porque ele vai podar, né? É, mas vamos ver se a gente consegue tirar essa igreja daí, né? Você vai ter que podar para o lado de lá primeiro, viu? Porque senão ele cai assim na sua cabeça. Então, vamos nessa, então. É, ele vai começar a podar, gente. Aí eu vou mostrar para vocês. Dá um olhado para o lado de cá. Você joga a manga na terra, porque as caras não contam. É, ele vai começar a jogar. É, ele vai começar a jogar. Né, Scooby? Gente, Scooby, tem que deixar essa corda aqui nele, ó. Para poder pegar ele, senão não pega. Tá vendo? Senão não pega ele. Diana, né, Diana? Olha aí, olha que gracinha. Olha aí a bagunça deles. Vamos passar aqui na cerca. Só agora, enquanto o Mauro sai cortando. Eu vou mostrar para vocês os frangos. O tanto que já cresceram. Essa semana, acho que já vai dar para matar. Aí, amanhã é dia de limpar aqui. Limpa toda semana. Tem que limpar isso aqui, gente. Olha aqui. Olha como que eles já estão bonitos. Olha aí. Eu acho que essa semana, lá para o final da outra semana, eu acho que dá já para matar esses maiores, ó. Vamos ver, né? Precisa matar. Porque senão, haja ração para esses frangos. Gasta ração demais. Deixar ele fechadinho aí. Vamos lá, porque eu quero ir lá na cozinha, gente. Vou fazer biscoito agora. Vamos deixar o Mauro descortando aí. Eu vou lá para a cozinha. Vou mostrar para vocês o Nino, gente. Ele está ali. Aí. Gente, sabe o que acontece? O Nino, ele está muito velho. Ele está muito idoso. Então, como todo idoso vai chegando nessa fase da vida, eles não querem mais comer, né? E ele é muito manhoso. Aí ele não parou de comer, mas é porque vai chegando o fim da vida, gente. Isso é normal. Vendo? Né, filha? Aí ele come, mas come um pouquinho. Eu acho que ele não está dando conta mais de mastigar. Deve ser isso. Mas a idade chegou, gente. 20 anos já, uai. Olha lá, o gai caiu, gente. Olha lá. Ele foi cortando para o lado de lá, agora ele caiu. Agora ele vai acabar de cortar. E eu vou lá para a minha cozinha agora, gente, fazer os biscoitos. Porque senão, depois sai muito tarde para começar o almoço. Pessoal, agora já estou aqui na minha cozinha. Já amassei os biscoitos, porque eu já tinha deixado a massa esfriando, né? Aí era só para os ovos. Olha que beleza que essa massa. Olha aqui. Massa de biscoito, né? Quando vai fazer, tem que bater bem, para ela ficar bem lisinha assim, ó. Vocês pegam a colher de pau, vai bater bem ela. Olha que bonita que ficou. Tá vendo? Agora eu já vou espremer. Eu já acendi o fogo. Deixa eu mostrar para vocês, gente, a minha garrafa nova que eu comprei. Olha aqui. Linda, linda. Olha aqui. Aí, ó. A Maurícia baixou aqui para beber o café, ó. E ela está aberta. Por isso que esfria o café. Não pode ficar assim. Aí tem que voltar. Senão ela fica aberta e ele esquece. Só tem uma coisa, gente, que eu não gostei. Ela tem essa biqueira. Mas aqui, ó. Escorre café. Toda vez que põe o café, fica escorrendo aqui, ó. Aí vai sujar todos os panos do mesmo jeito. E olha aqui a sujeira que fica, porque o café escorre. Olha aí, ó. Então, quer dizer, a única coisa que eu não gostei. Mas sabe o que eu acho que eu vou fazer? Eu vou fazer um babador de tecido. Põe aqui assim com elástico e passa aqui. Aí fica um babadorzinho. Quero ver. Toda vez que escorrer o café, vai no pano. Porque senão, viva, não suja tudo o pano. Aquela outra babava também, sujava tudo. Agora essa, falei, essa de biqueira, né? Não vai babar. E é linda, gente. Dá uma olhada boa pra esquentar o café. Vocês precisam ver. A gente põe café, ó. Aí fica de um dia pro outro. O café tá quente, quente. Ela é ótima. Só tem esse problema. Ela baba também. E aí eu não gostei por causa disso, né? Agora, gente, eu vou preparar pra poder espremer meus biscoitos. Porque meu fogo já está aceso lá, ó. Já pus até meu feijão lá, já pra ir cozinhando devagarinho. Eu acho que o forno aqui já está bom. Vamos ver. Se estiver bom, eu já posso espremer. Aí, ó. Já tá bem quente. Ainda não tá bom, bom, não. Isso aqui saiu o negocinho daqui, gente. Precisa pôr. Vou pegar um pano pra coisa isso aí. Então, vou deixar aqui e já mostro pra vocês. E aí Amém. Olá pessoal, aí está a Maria José preparando uns biscoitinhos aí para a família. A família é fã de biscoito, né? Então a gente está vendo ela no dia a dia fazendo seus quitutes, suas merendas. E hoje ela, segundo ela, diz que rendeu. Hoje rendeu. E diz que está saindo a contenta, né? Como ela planejou, vençadinho, crescido. Até queimando. É, então está contente com isso. Mostra tudo assim. Deu certo aí para ela. Aí, olha a prática dela aí. Ela está biscoitando os biscoitos. Olha o grau dele. Ele é cheio de gracinha. Vamos ver aqui como é que está os biscoitos que ela fez. Olha aí pessoal, olha os biscoitos aí que ela já preparou. Já, aqui é o camarada seguinte. Aqui é tudo aí que ela fez hoje. É, e aí a gente... É... Vamos... Vai ter mais aí mesmo? Vai ter mais aí mesmo? É, aqui ó. Oh, meu irmão. Olha o bacião. Hoje tem os biscoitos que eu vou falar. É. Eu já vou dar duas bacias dessas. Hoje parece que vai dar três. Nossa. E aqui ó, nem engobe. Aquela massa não engobe. Ela é aqui ó. Virgem. Tem aqui ó. Vou ter que pôr nessa porra. Não sei se você sabe que vai jogar fora. Rapaz. Tem que aproveitar, né? Já que começou a fazer, não pode soltar. Tem que fazer tudo. Vou ter que ir nessa forma aqui, esse restinho. E ela está com uma prática ali, ó. Fenomenal. Olha lá, né? Rapaz. Quem é fã desses biscoitos aí, né? É só fazer, né? Não tem dificuldade nenhuma. É simples. Você já explicou como é que faz isso aí, mano? Você está ouvindo? Não tem receita nunca, não. Tem receita, não? Pessoal, agora eu falei pra vocês que a gente ia fazer a carne. A carne cozida na pressão, sem pôr água. Então vamos lá. Aqui está minha carne. Ela já está picadinha. Olha aqui ó. É uma carne segunda. É assim isso aí? Não. É uma carne segunda. Não sei a carne que é não. Porque estava no saquinho. Olha aqui ó. Deixa eu só passar uma água. Um potinho. Só pode ser um potinho, um acenho, uma pão de peito, né? É. Olha assim. Vou pôr aqui pimenta do reino. Como são os temperos. É, agosto, gente. Esse é agosto. Não, nós estamos em outubro já. É, nós estamos em outubro, mas é agosto. Aqui, gente, ó. Eu tenho cebola batida, alho e uma pimenta. Então eu vou pôr um pouco desse tempero aqui. Não vou pôr demais não, porque senão eu pus uma pimenta e vai ficar muito ardido. E aqui, gente, esse aqui é o tempero que eu fiz essa semana. Eu falei pra vocês, não precisa pôr na geladeira. O que estiver usando, pode deixar fora ele aqui. Ele não perde. Porque vocês me perguntaram, mas a salsa é fresca. Ela é fresca, mas ela, quando ela é em contato com o sal, ela desidrata. Aí ela seca. Esse tempero tem um cheiro gostoso. Tô sentindo daqui, ó. Esse tempero cheiro, gente. É um cheiro bom mesmo. E ele não tem pimenta. Então você pode temperar sem... Você não precisa usar sal branco. Você usa só esse sal, porque esse sal, ele é muito saudável, viu, gente? Eu tenho a receita aí no canal. Eu vou deixar o link lá na descrição desse vídeo. Esse, olha aqui, ó. Eu vou temperar só com ele. Não é o sal do Himalaya, mas é o sal bem bom, né? Bem de boa qualidade. Vamos pôr aqui também um pouquinho de limão. Já deixei coçar, tirei a semente. Agora deixa eu mexer. É bem simples de fazer essa carne aqui que eu faço. Olha aí, pessoal. Deixa aí, ó. Não vai água, não vai nada. Segundo ela, só a cebola. Não vai água. Cebola vai nada. E da outra vez que ela mexe, ficou boa, mais boa pra caramba a carne, né? Fica bem... Olha aqui. Agora vamos pra cebola. Olha aqui. Não pode ter dó de cebola, gente. A cebola é o segredo, viu, pessoal? É, o segredo. Põe uns tomatinhos também, esse tomate também é importante, né? Não, tomate eu não põe, não. Não põe? Pode o que quiser, mas eu não põe, não. Olha aqui, ó. Vou pôr até mais um pouquinho de cebola. Costela, gente. Você vai cozinhar a costela, cozinha só na cebola. Você pode pôr duas cabeças de cebola num quilo de costela que fica ótimo. Não precisa pôr água em nada. Não precisa pôr água em nada. Igual eu vou pegar aqui a quantidade. Nem óleo, nem nada, nem gordura, nada. Se a gordura, gente, vocês vão pôr óleo, se a carne não tiver, vão se pôr. Vocês vão fazer lá uma carne que não tem gordura. Aí vocês têm que pôr. Aí põe um pouquinho de óleo, senão depois ela queima. Agora essa minha aqui não precisa. Vamos jogar tudo aqui dentro, ó. Pode misturar se quiser. Olha que beleza. Olha aqui. Agora como o Maurício quer que põe uns tomatinhos, eu vou pôr aqui, mas é pouco. Não, mas eu só sugerindo. Porque não vai que põe, não fica top do jeito que você gosta. É só uma sugestão. Não quer dizer que tem que fazer, não. Mas eu vou pôr uns aqui, pouco. Esse tomatinho é bom pra salada também. É, mas eu vou pôr uns aqui só. Mas não precisa pôr tomate, gente. Aí eu vou pôr só esses aqui. Então vocês vão falar, ah, mas cozinhou porque você pôs muito tomate. Não precisa pôr tomate. É, não há necessidade. É, não há necessidade. E eu não experimento a carne, eu põe o sal, é a oiômetro mesmo. Depois se eu achar que tá sem sal, eu ponho um pouquinho. Mas como tá muito calor, eu não vou pôr sal. Não pôr muito não. Aí eu tampei a panela. Gente, eu vou levar pro fogo. Gente, se vocês for fazendo no fogão aí, ó. Vocês podem cozinhar no fogo normal. Só não põe uma chama muito grande, né? E eu vou cozinhar aqui nesse fogão aqui. Eu vou pôr aqui atrás porque... Vou pôr atrás porque o fogo meu tem tudo pra trás por causa dos biscoitos. Então eu vou pôr até atrás. Aí eu vou deixar aqui, ó. Agora eu vou deixar cozinhando. Eu vou acabar de assar meus biscoitos. E a hora que eu terminar essa carne deliciosa, eu vou mostrar pra vocês que maravilha que vai ficar. E se você quiser também pôr um pouquinho de colorau, pode pôr. Eu não costumo pôr, não, gente. É só aquilo ali, ó. A hora que a carne cheirar, você vai sentir cheirou, tá na hora. Senão ela queima. Aí você abre a panela e é só dar um mexidinho. Se ela não acabou de fritar, dourar, você deixa dar mais uma douradinha. Só que eu não gosto que fica muito seca, gente. Fica assim, fritar até ficar seca. Aí eu deixo dar uma refogadinha e tá pronto. Bom, vocês entenderam, né, pessoal? Ficar com o olfato ligado porque a hora que começar a cheirar, é o ponto que tem que tirar a panela do fogo, né? Se esquecer, aí dança. Vocês viram só, pessoal? Fica com o olfato ligado, né? Esse marido é demais, né? Então tá, pessoal. Então daqui a pouco a gente volta com essa carne pronta. Aí, pessoal, agora a Maria José terminou aqui. A assada de biscoito? A assada de biscoito dela aqui. Ela acha que rendeu muito porque normalmente dá cinco só, né? Dessa vez deu sete saquinhos, gente. Deve ser a lua. A lua deve estar boa porque não é possível. Rendeu demais dessa vez. Aí, pessoal, biscoitada. Mas é bom que deu bastante que eu vou dar pro meu vizinho, vou levar pra Maria Elene. E o resto, gente, aí eu põe no saquinho. Isso aqui agora eu vou pôr no freezer. Hora que eu tiro do freezer, gente, o biscoito tá que nem se fosse da hora. Vocês não acreditam. Mas fica que nem da hora. Então é só pôr no freezer. Aí eu põe isso aqui e dá pra comer essa semana inteira. É, pôr no freezer ele conserva, né? Aí você tira do freezer ele não altera nada. É a mesma coisa como se tivesse... Você pode tirar e não tem que se congelar. É feito na hora. Ele pode tirar e vai comer na hora. É verdade. Gente, agora vamos parar a carne. Minha carne já está pronta. Eu deixei aqui pra sair a pressão. Essa é a carne que ela fez aí de panela, né? Que é uma carne que não vai gordura, não vai óleo. Tá cozidinho, olha aqui. Esse óleo que tá aí é da que saiu, né? É, isso aqui é tudo que saiu da carne ali, ó. Só pôs a cebola e uns tomatinhos só. É, agora se quiser ficar aqui mais... Fica cheirosinho. Mais um pouco de cebola, gente, agora. E dar uma refogada pra ficar cebolado. Tudo bem, mas eu não vou fazer isso não. Tá bom assim. Só tem dia que eu põe batata. Deixa eu pôr aqui um pouquinho aqui no prato pra você ver. De pertinho no prato. E ela fica bem macia, bem... Olha aqui como é que fica. Fica bacia, fica enxudida e fica sequinha. E fica assim, suculenta, gente. Olha aqui esse molhozinho, ó. Melhor que assado, vamos falar a verdade. É, melhor. Eu não vou experimentar que tá muito quente. Deixa eu tirar um pedacinho. Muito boa mesmo. Não, ficou bom demais. Ficou boa de sal também, viu? Ficou ótima. Gente, vocês vão servir dessa delícia aqui, ó. Muito boa. Eu ofereço a todos vocês, gente, esse almoço. É um almoço simples. É só arroz, feijão, carne e uma saladinha de tomate. Ela deu o arroz. Ela não viu o arroz? Aí o arrozinho que ela fez. Feijãozinho. Tem que tirar de lá, então vai secar. A carne e a saladinha de tomate, gente. Olha aqui, ó. Saladinha de tomatinho aqui da horta, aqui, ó. Hoje é esse tomate da horta, a carne é aqui do sítio, vaca que a gente abateu, feijão. Só o feijão e o arroz que é comprado, o resto é tudo aqui. Mas é isso aí, eu ofereço a todas vocês. Agora a gente vai encerrar o vídeo. Então agora eu vou saborear essa carne que ela fez aqui, que é tão especial. O aroma, tá um cheiro, né? Delicioso. Feito pela minha querida aqui, Maria José. Gente, vocês viram que ele tirou um pouco da barba? Deixou um pouco, mas um pouco ele tirou, viu? O rapazinho que fez a... Cortou o meu cabelo, a hora que ele terminou, ele falou assim, 30 anos mais novo. Vai tá bom, vamos só. Falou, um abraço a todos aí, pra vocês todos. Muito obrigado pelo seu prestígio, da sua audiência, né? E nós estamos aí, né? Sempre é gratos a vocês por nos prestigiar. Então, gente, eu agradeço também a todas vocês que estão assistindo os vídeos. E ofereço esse almoço delicioso a todas vocês. E peço a nosso senhor Jová que abençoe a todos vocês, que não falte comida na mesa de cada um de vocês, gente. É isso aí. Então, gente, a gente vai ficando por aqui e eu agradeço a todas vocês. Deixo aqui um abração a todas e que fiquemos todos com o nosso senhor Jová. Até o próximo vídeo. Amém. Fiquem com Deus, todo mundo. Até aí.